Qual é o seu nome? Meu nome é Ferdinando, mas pode me chamar de Dakota Johnson em 50 tons de cinza. Adoro umas palmadas. Ai, gente, que estraga pra dizer. A gente não tava querendo racha aqui nesse momento. Ô, Ferdinando, eu só vim trazer o café que o Alejandro pediu. Gracias, Sanita. Gracias. E? Você é o... Clooney. George Clooney. Ah, nossa. Ao vivo parece diferente, né? Sorry. Celebrity ser diferente mesmo, ao vivo. Brad Pittino ser loiro. Leonardo DiCaprio é tão grande, tão grande que parece o Tysonic. Ai, Jorge, tu és muito engraçado, Jorge. Ai, Jorge tem razão, sabia? Sem maquiagem, sem Photoshop, nem Jorge Clooney parece Jorge Clooney. Pois é. Eu mesmo assim, na TV, quem me olha... Desculpa. Pois é, quem me vê na TV, nem imagina que pessoalmente eu sou magro, né? Muito louco isso. Entendi, entendi. E eu acho que vocês também entenderam, né? Que ele é o date da dona Jo. É, claro, a gente entendeu. Então, Walter, vai pra lá, deixa ele tá. Não, não, não. Vai, dá pra lá. Não inventa, que louca, que louca. Nada disto. Eu só sigo o padrão internacional dos concierges. E eu sigo o meu fogo no rabo mesmo. Dá licença. Não, não. Não, não é? É. Não, não.